Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima Vai, 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 vai Em nome de loja Scope, estoura E ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada E ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Minha vida é putaria, eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela falou que eu não tava Porra nenhuma tu tava na revuada Porra nenhuma tu tava na revuada Porra nenhuma tu tava na revuada Fiquei cansada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa e cadê você? Essa que eu só trouxe uma grande com minha cara Porra nenhuma tu tava na revuada Porra nenhuma tu tava na revuada Porra nenhuma tu tava na revuada E ela fala que eu não presto, que eu gosto de tacar chorado Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto de tacar chorado Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Porque ontem eu tava em casa, eu lá falando que eu não tava Porra nenhuma tu tava na Rio Forrada Porra nenhuma tu tava na Rio Forrada Porra nenhuma tu tava na Rio Forrada Fiquei cansada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, e cadê você? Você acha que eu só trouxe uma olhando em minha cara? Porra nenhuma tu tava na Rio Forrada 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 Eita versão! O Swig Incomparável do Norte O Swig Incomparável do Norte O Swig Incomparável do Norte Não enrola, rebola, nora, não bora, se chora, vai! Não sei mais onde... Já que a noite foi longa Não sei mais onde... Já que a noite foi longa A noite foi longa A noite foi longa Acorda, Pedrinho, que hoje vem campeonato Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vai ver que eu tenho esculacha Cê não tá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem dançar comigo Cê não tá pra ver Já que a noite foi longa Não sei mais onde ir Já que a noite foi longa Tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo hein De repente tu mudou Será que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido tempo Diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar De mão dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Foi tão difícil Se eu não consigo acreditar E manda-nos com esse tempo que pediu Puta que pariu Eu não sei como o coração Aguenta coração E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil eu não consigo Eu não tô acreditando bebê Vem que a gente vai terminar Isso é uma tese Estourou novamente Aô Suzete Aô Suzete Se é Felipe Mateus Falando de amor Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Tô aprendo com o tempo perdido A rocha, a rocha e vem Se é Felipe Mateus Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha Passando o que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdidos Sofrendo com o tempo perdidos Sofrendo com o tempo perdido E amores mal resolvidos 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 Outras loucas, depois que termina, é fácil demais Fazer sexo por fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar, postar, tentar tirar minha paz Mudar de telefone, de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz E tá aproveitando a vida, os outros amigos Indo pra lugares que não vinha comigo Tá se enganando e nem sabe disso, beijarão Outras loucas, depois que termina, é fácil demais Fazer sexo por fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar, postar, tentar tirar minha paz Mudar de telefone, de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar ou por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Significante Termina comigo antes Se resolver trocar ou por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Significante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo você tão distante Se resolver trocar ou por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Se pra você eu sou Significante Termina comigo antes Se resolver trocar ou por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Se pra você eu sou Significante Termina comigo antes Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entrega seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara Que não gosta do balanço Aqueles negócios A gente faz em todo canto Vem cá Ou pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento O pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento O pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Vem Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Só Felipe Matheus Tô afim pra disputa Quero prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Falar na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio Que a gente faz Em todo canto Vem Cá Ou pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento O pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento O pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Oi, 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 oi 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 Essa é pra machucar, bebê Felipe E o Matheus Tocando o seu coração Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro colo e na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som mudado Ouvindo o Tarcísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens E as fotos dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Sou bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu levo de você Do outro colo e na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som mudado Ouvindo o Tarcísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens E as fotos dela Minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Sou bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Quando bate a saudade Vejo as mensagens E as fotos dela Minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas sou bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Aosso Céssio Se é Felipe Matheus Falando de amor Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos se encontrar Depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu caso Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade se foi O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Essa uma vida Que eu consegui escrever Tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo sempre em vida Eu te amarei És tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa canção Pensando em ti Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai Me apaixonei Esse teu jeito vagabundo E carinha de quem não vale nada Dá vontade de te mordeira Aperta, leva pra casa Vontade de mordeira Aperta Esse teu jeito vagabundo E carinha de quem não vale nada Dá vontade de mordeira Aperta, leva pra casa Vontade de mordeira Aperta, leva pra casa Vem, vem, vem Eu não vou me envolver Vem, cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai Me apaixonei Esse teu jeito vagabundo E carinha de quem não vale nada Dá vontade de mordeira Aperta, leva pra casa Vontade de mordeira Aperta, leva Esse teu jeito vagabundo E carinha de quem não vale nada Dá vontade de mordeira Aperta, leva pra casa Vontade de mordeira Aperta, leva pra casa Aperta, leva pra casa Aperta, leva pra casa Aperta, leva pra casa Em nome de programa conectados na TV Isso é Felipe Matheus Bora Marcelo Me ajuda papai Olha que eu vou pro bar, eu vou pro bar Bebê, curtir e farriar Eu vou pro bar, eu vou pro bar Bebê, curtir E se a mulher for me ligar Meu amigo, tu, eu vou chamar E se a mulher for me ligar Meu amigo, tu, eu vou chamar Não briga não amor, não briga não amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Não briga não amor, não briga não amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Vai! Entendeu tudinho amor? Entendeu? Esse turco é onda pra cima! Eita forrozão! Olha que eu vou pro bar, eu vou pro bar Bebê, curtir e farriar Eu vou pro bar, eu vou pro bar Bebê, curtir e farriar E se a mulher for me ligar Meu amigo, tu, eu vou chamar E se a mulher for me ligar Meu amigo, tu, eu vou chamar Não briga não amor, não briga não amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Não briga não amor, não briga não amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Vai! 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 Isso é Felipe Matheus, a pressão forrozeira de Alenquer Qual é o elemento sem futuro? Rato é o perigoso, traz rato de lalá Se mover sem medo, se jogar no golpe Vai ser uma sentada, relama o barulho É tuf, tuf, bof, bof Não fez de mim, me apaixonei na sua portada Na minha exota, bebê, é só uma secada Desejo que tu mexe com a sua amada Só o sol está tão rolando até de maquiada É tuf, tuf, bof, bof Vai, vai, vai É tuf, tuf, bof, bof É tuf, tuf, bof, bof Isso é Felipe Matheus Em nome de Carreta Furacão Aí é lapada, aí é pressão, papai Alô meu irmãozinho Furacão Estoura, fi Qual é o elemento sem futuro? Rato é o perigoso, traz rato de lalá Na régua estiloso Se mover sem medo, se jogar no golpe Vai ser macetada, ela ama o barulho É tuf, tuf, bof, bof Vai! Não fez de mim, me apaixonei na sua portada Na minha exota, bebê, é só uma secada Desejo que tu mexe com a sua amada Só o sol está tão rolando até de maquiada É tuf, tuf, bof, bof Vai, 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 vai Vai! É tuf, tuf, bof, bof Vai! É tuf, tuf, bof, bof Oi, tuf, doce, bof, bof É tuf, tuf, bof, bof É tufi, tufi, bofi, bofi Tufi, bofi, bofi É tufi, tufi, bofi, bofi Oi! Vai meu parceiro Ninho! Que nome de uma pinharia de ti! Que nome de uma pinharia de ti! Seu talento que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucutu com ela Tchucutu com ela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas É tchucutu com ela É tchucutu com ela Vem jogando a raba, vou fazer tremer Lentinho, lentinho, lentinho Me acelera Lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Tchucutu com ela Tchucutu com ela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Bora meu parceiro, que é de sombrós Aí não é minha Estourado, pai! A BD já tá fazendo Uma pinhar tá louca, tá descendo no veneno Com o dedinho na boca, tá mostrando o seu talento Que eu tô vendo Que eu tô vendo Tô com vontade De fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucutu com ela Oi tchucutu com ela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Tchucutu com ela Oi tchucutu com ela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera, lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucutu com ela Oi tchucutu com ela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Eita, pressão! Vai! Bora meu parceiro, Alexi! Aí, terra santa! Alexi, vaqueiro! A pressão boa, Roseira do Norte! Alô, Tia Roçaljoa! Eu tô lá pra você, querida Bora meu parceiro, Guilherme! Será que hoje tem cabaré? Sei não, hein? Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrasar num rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou me ter louco Não importa o que diga Eu não vou mais voltar Adeus, curta a sua vida Eu vou por te ficar Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos E vêm cabra nessa noite Bem cabra nessa noite E vêm cabra nessa noite Tem cabra nessa noite Vem, 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 vem cabaré essa noite Ai, ui, vem cabaré essa noite Eu tenho uns amigos que são cabareseiros Alô, rua, One Golf Esse aí é o incomparável O cabareseiro Tem meu parceiro Raius, eu não sei se ele gosta de cabaré Mas do nada ele aparece na balada Sei não, hein Os teus pais não me aceitam em dar casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer E embrasar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter louco Não importa o que diga, eu não vou mais voltar Até escutar sua vida, eu vou curtir e ligar Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Hoje Vem cabaré essa noite Ui, ai E vem cabaré essa noite Tic-tic-tic-tic-tic Tem que acabar essa noite Alô minha amiga Sâmia Alô Carol, alô Gilberto E oi Gilberto, será que hoje tem que acabar? Bota o fé, hein? Seu Felipe e Matheus Atualiza teu pendrive, bebê Atenção minha rapaziada de Alenquer Seu Felipe e Matheus, vem! E deve tá no mundo com outras pessoas Eu que era desligado, agora sou pra atuar Deve tá pagando meus pecados, né? Tinha que ser aquela mulher Então vem que tá mara Então vem que tá mara Tá maravilhoso, eu tô amando a barra Então vem que tá mara Então vem que tá mara Oi, tá maravilhoso, eu tô amando a barra Então vem que tá mara Então vem que tá mara Oi, tá maravilhoso, eu tô amando a barra Oi, alô! Por que tu se preocupa como eu tô? Isso não muda nada Só as tua, eu tô amando a barra Vem cá, volta aqui pro seu lugar Vem cá, volta aqui pro seu tempo Vem cá, volta aqui pro seu tempo Bata aqui pro seu tempo Tá maravilhoso, eu tô amando a barra Então vem que tá mara Então vem que tá mara Tá maravilhoso, eu tô amando a barra Vem! Por que tu se preocupa como eu tô? Isso não muda nada Só as tuas eu amar, tô assentada Vem cá, volta aqui pro seu lugar A palha está guardada, pode estacionar Deixa que hoje eu vou te liberar A palha está guardada no mesmo lugar Tá maravilhoso, é só tapão na raba Então vem que tá mara, então vem que tá mara Então vem que tá mara, então vem que tá mara E tá maravilhoso, tô amando a fala Bora meu parceiro Marcelo Leitão Em nome de programa Conectados na TV Aí a história é o que é papai Chama Olha não tinha por que você, você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Olha não tinha por que você, você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Pra cima Em nome de farmácia do povo trabalhador Preço baixo de verdade A culpa é da saudade Que causa esse supor Tá saindo pelos poros Me desmanchando pouco a pouco Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha A culpa é da saudade Que causa esse supor E tá saindo pelos poros Me desmanchando pouco a pouco Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? 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 Tem amores da vida Que não são pra vida E nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começos que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Cheira chama Pelo nome me chama de amor A boca que fala eu te amo Fala o que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vindo Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Se segue sendo A maior saudade A maior saudade De todos os tempos Do arrocha No arrocha Felipe e Matheus Na onda do arrocha Bebê Tem começos que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor A boca que fala eu te amo, falou que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vindo A bênção de não te comover com o meu sofrimento E mesmo que sair da sua vida seja um livre, amém Mas apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo E mesmo que você ligue o fogo, assim se segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos